Uma forma de integração entre as mulheres e de incentivo à prática de atividades físicas. Esse é o objetivo das aulas de Zumba ofertadas pela Associação Iguais na Diferença de Pato Branco. O projeto é o primeiro realizado este ano pela associação e envolve moradoras do bairro Bonato. A participação é de graça. O projeto de Zumba a gente está ofertando para as mulheres do bairro. Então é o primeiro projeto que a Associação Iguais das Diferenças está desenvolvendo. Entre outros projetos que a gente vai estar desenvolvendo durante o ano aqui na associação. Esse é para as mulheres. Elas fizeram um grupo, as Fênix Guerreiras do Bonato. E a gente está ofertando a Zumba totalmente gratuita para elas. A Lidiane Amaral foi quem propôs a realização das aulas à presidente da associação. A ideia foi bem aceita pelas moradoras que lotaram a primeira aula. Trazer as mulheres para ter um pouco de entretenimento, um pouco de lazer também, né? Para levantar a autoestima das mulheres. Exercício que realmente trabalhar também não dá. A gente precisa de algo assim bom. E as mulheres estão amando e a gente só quer trazer coisas melhores e melhores para cá. Mas a Zumba é uma coisa que as mulheres pediram muito e está muito bom. köpaus do Bonato. O que é isso? É muito bom. Obrigado.